Se fosse hoje, eu com uma cabeça ali perto dos 27, 28 anos, claro que assustaria. Eu não tinha noção do que estava acontecendo na minha vida. Eu tinha jogado no Vitória, tinha jogado no Paissandu, ainda um jogador em formação, um jogador desconhecido. E aí você chega talvez na torcida que seja a que mais cobra dentro do Brasil. Talvez a do Flamengo é maior número, mas ali de participação, de incentivo e de cobrança, a Fiel Disparado é a que mais participa do clube. E aí você chega com esse tanto de nome, essa constelação que a gente brincava. Ano de Copa do Mundo de 2006, ano de Libertadores. Eu cheguei no clube que tinha sido o atual campeão brasileiro. Então pra mim tudo era novo, começando a ganhar um pouco melhor. Ganhando bem, vai. Chegou no Corinthians ganhando bem. Não, não, sim. Bem melhor do que eu ganhava, né? Mas pela idade ainda. E aí um ano que tinham 16 atletas na pré-lista de convocação, tanto da Argentina, do Chile, do Brasil. Então era um timaço. E mesmo assim a gente não engrenou. A gente perdeu a semifinal da Libertadores pro River. O Higuaín até fez três gols. E aí a gente teve um ano muito difícil em termos de cobrança, com várias invasões de CT e tudo. Aí sim passa a parte que assusta o atleta. Daí eu comecei a ter noção do que era um futebol de cobrança e tudo, que eu não tinha vivenciado ainda. E isso serviu muito de aprendizado ao longo da minha carreira. Porque depois que você passa no Corinthians, você joga e enfrenta tudo isso, você joga em qualquer outro clube. E foi um ano muito bom. Eu fiz 19 gols nesse ano de 2006. Bem demais. Que se fosse hoje, brincando assim, um garoto de 21 anos e que fizesse 19 gols, eu talvez poderia ser vendido no final do ano 150, 200 milhões de euros. Que é o perfil da garotada hoje. Como também mudou o futebol, como mudou as perspectivas e como mudou hoje. Hoje a meninada tem muito mais oportunidade do que naquela época que as grandes estrelas tinham cadeira cativa.